Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Cadê você que solidão esquecerá de mim Em fim de tudo que há na terra não há nada em lugar Nenhum que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você deságua em mim e eu o oceano E esqueço que amar é quase uma dor Só sei viver Sigo O O Se O 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 É O O O O O Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus demores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você deságua em mim e eu oceano E esqueço que amar é quase uma dor Só sei viver Você desí Oh, u, oh, sei Amém Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem colorir solar Vem esquentar e permitir Vem acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz Nos diz o gesto, o jeito Pronto do piscar dos cílios Do convite, do silêncio exibe Vem cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vem bem você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso estar livre Feliz céu, cheiro e ar na cor Que o arco-íris risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, pé, ver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Sigros feitos Sinos trilho A infância terço O berço Do celular Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vem bem você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo o hielo Vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube Dar o amor que tive e vi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Em acolher o que ele tem e traz Sem entender o que ele diz No giz do gesto O jeito pronto do piscar Dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Em cada olhar Guardei Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo o hielo Vai queimar Vai queimar Vai queimar No fogo o hielo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tem gente que tem gente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto